Meu nome é Tamara Amoroso Gonçalves, eu sou co-coordenadora do CLADEM Brasil, Comitê Latino-Americano e Caribenho pela Defesa dos Direitos da Mulher. Nós estamos aqui na Rio Mais 20, feministas, acompanhando as negociações. Estamos bastante insatisfeitas com o texto que foi divulgado hoje, porque entendemos que ele enfraquece a linguagem, enfraquece a gramática de direitos humanos, inclusive em temas que já foram acordados há muito tempo, principalmente em 1994 e 1995, em Cairo e Beijing, no que se refere à questão dos direitos sexuais e reprodutivos. Então, nesse ponto, nós reafirmamos que é muito importante resgatar o que já foi afirmado nesses documentos, garantindo os direitos sexuais e reprodutivos de todas as mulheres. Sem trabalhar essa questão na perspectiva dos direitos humanos, não dá para se pensar em sustentabilidade nem em desenvolvimento sustentável. A questão do desenvolvimento sustentável está intimamente ligada com a garantia desses direitos. E por isso que é tão importante que a perspectiva das mulheres faça parte das negociações. A gente não quer só autonomia econômica, igualdade no mercado de trabalho. A gente quer autonomia sobre o nosso corpo e isso está em jogo aqui em um momento muito difícil de tentativa de enfraquecimento desses direitos e de retrocessos. É impensável que mais de 20 anos depois em que a gente afirmou esses direitos, hoje a gente está tentando retroceder nesse campo, em vez de avançar. Então isso é inaceitável e nós, como uma rede feminista latino-americana, viemos aqui para reivindicar que esses direitos sejam preservados e que a gente não tenha esse tipo de retrocesso. Bem ao contrário, que a gente tenha avanços nesse campo. Lembrando um slogan amplamente conhecido, sem as mulheres os direitos não são humanos. Então a gente precisa dessa perspectiva para garantir um mundo melhor para todos.